O taxista foi roubado quando chegava em casa hoje de madrugada no Jardim São José, zona leste de Ribeirão. A câmera de segurança não mostra, mas os dois bandidos chegam de moto. Em seguida, um deles abre a porta do carro e obriga a vítima a sair. Os criminosos fugiram com documentos, celular e R$ 180 em dinheiro, mas não levaram o carro. O caso é investigado.